A CIDADE NO BRASIL 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 Acabou! Esse país é nosso! Esse país é nosso! Presidente! Abaixa! Abaixa! Esse país é nosso! Esse país é nosso! Acabou! 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 Esse país é nosso! Povo no poder! Povo no poder! Povo no poder! Povo no poder! Acabou! Acabou! Acabou Esse país genoso Esse país genoso Pisa 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 Vamos vencer Acabou 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 Acabou! 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 Incluído! Acabou! 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 O que reduzamos? Nós vamos ocupar apenas uma faixa, e se não pudermos ocupar essa faixa, tem melhor para nós. Fazemos o que fizemos de manhã, para não congestionar o traço, é hora do ponto que todo mundo sabe que ele trabalha em legislação, acertamento, é hora de choque, vamos tentar conspitar o máximo do trabalho da polícia, para os outros, e para os outros. Principalmente quando estudaram a bandeira da Alcântara, mas é tão bonita. Obrigada, igualmente. É. 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 country. É. É. É melhor fugir. 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 Pegue uma súa. Cabe o quê? Oye, oye, oye Oye, oye Acabou 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 Obrigada, sim Esse país é nosso Esse país é nosso Pobre no poder Pobre no poder Viva Viva o prontento de venasio! 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 Ana Malala! Acabou! É venço que tá chegando, É venço que dá pra passar! É veneno que está a passar. Salve Moçambique, esse país é nosso. Salve Moçambique, esse país é nosso. É nosso presidente, esse país é nosso. É nosso presidente, esse país é nosso. A mentira acabou. 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 Salve Moçambique, esse país é nosso. 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 Salve Moçambique. 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 Mandeiras em frente, bandeiras em frente, o restante do pessoal para trás, por favor. Salve Moçambique! Amém. Acabou. A Nhamalã. Acabou. Povo no poder. Povo no poder. Pessoal, vamos soltar nossas mãos. Povo no poder. Povo no poder. Povo no poder. Povo no poder. Vos sabi que oi é. Oie, oie. Moçambique, oie. Oie, oie. Moçambique, oie. Oie, oie. Moçambique, oie. Oie, oie. Moçambique, oie. Moçambique, oie. Oie, oie. Só vem Moçambique. Esse país é nosso. Só vem Moçambique. Esse país é nosso. Só vem Moçambique. Espa higienoso Ana Malala Acabou Ana Malala Acabou Ana Malala Acabou Ana Malala Sabem Moçambique Espa higienoso Espa higienoso O Espa burial Frelígio caiu Frelígio Caiu Frelígio Frelígio caiu Frelígio Frelígio caiu Frelígio caiu Frelígio Bomba Orom Frelixo caiu! Por Moçambique, pelo povo, por Moçambique. Polícias de verdade. Polícias de verdade estão aqui. Não as polícias de Moçambique que andam a oprimir o povo moçambicano. Vejam. Polícia de verdade. Aqui está. Aprendam, aprendam. Senhores policiais, aprendam. Está bem, eu não vou generalizar, mas aprendam. Aqui, policiais. Polícias de verdade. Sinceramente, Paulo. A polícia portuguesa. A polícia portuguesa. A polícia portuguesa. A polícia portuguesa. Claro que não. Mas a polícia portuguesa... O povo no poder! O povo no poder! O povo no poder! Salve Moçambique! Esse país é nosso! Es المosambique! É isso! O povo no poder! O povo no poder! O povo no poder! O povo no poder! Salve Moçambique! Esse país é nosso! Salve Moçambique, esse país é nosso, é nosso presidente, esse país é nosso, a mentira acabou, venha se já chegou, a mentira acabou, venha se já chegou, a mentira acabou, a mentira acabou. Salve Moçambique, esse país é nosso, é nosso país é nosso, a mentira acabou, venha se já chegou, a mentira acabou, venha se já chegou, a mentira acabou, venha se já chegou, venha se já chegou, vamos a vir, é melhor fugir. É melhor fugir 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Colossos na casa, vamos mesmo de estrada, vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. 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 Olha a polícia, olha a polícia. Novamente as padeiras da imprensa, o gestão da pessoa atrás, vai para a porta. Sim, ninguém. Não, não, não. Agora, agora estamos... Nós podemos, nós. 50 anos a cozer uma cerveja que não cabe. Agora nós podemos. Nós podemos, nós. Fremiço. Fremiço. Nós agora podemos. Bacabundo. Bacabundos que batam, disparam contra o povo. Aqui a polícia portuguesa mostra aqui. Amanhã vai lá para o senhor. Tchau. Acabou. 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 O presidente Venatio Maliani pegou o poder. Acabou. 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 O que é o Moçambique? 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 O Moçambique? O Moçambique? O Moçambique? O Moçambique é o nosso país. O Moçambique é a nossa pátria amada. O Moçambique é o Moçambique. O Moçambique é o nosso candidato eleito. Então, vem ao César o que é do César. Vem ao César o que é do César. Chega de um país de ditadura. Chega de um país com um governo sem coração. Chega de um país com um governo que só derama sangue. Sinceramente, sinceramente. Bem haja, Moçambique. Bem haja. Bem haja, Moçambique. E quem estiver aí a acompanhar esta live. Peço encarecidamente que partilhe, partilhe, partilhe. Partilhe nos grupos. E fiquem abalizados do que realmente está aqui a acontecer. E outra e mais. A situação mais grave é que cortaram a internet em Moçambique. Que país é esse? Que país é esse que é? Nem o direito à internet o povo moçambicano tem. Que país é esse? Socorro. Chega. Chega. Chega de um governo ditador. Moçambique não é frelimo. Moçambique não pertence a frelimo. Moçambique não pertence a frelimo. Pedimos socorro. Pedimos socorro. A quem do direito? Nós pedimos socorro. Pedimos socorro. A quem do direito? Chega. Chega. Já não está a dar. Já não está a dar. Já não está a dar. César. Dêem ao César o que é do César. Dêem ao César o que é do César. O que é do César? É desde o México. Tem tipo de gol, temます. Então tem um peso que é do V willwhyers O culinando a proteger. Enquilense a massas pacíficas. Dêem ao César, mas não está a ador influência principal. que dá valor a outros povos, até um povo que não é do país deles, eles já darem apoio, a sua arte crucial, a que é proteger o cidadão. Não vai. Não vai. Fora! 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 Amalala! 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 O que é isso? 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 Ela não está ofendida, polícia, quando fica igual, quando fica, quando fica, quando fica. Obrigado.